E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu estou aqui de volta com Clash Royale E é uma situação especial rapaziada A gente teve fim da temporada aí na noite de ontem, na madrugada, na virada E cara, pra surpresa nossa, um brasileiro, o cara é zica da balada O moleque manja muito, o moleque dá trabalho pros gringos Ele fechou nada mais nada menos do que duas contas no Top Mundial E não foi assim, ah tá entre os 10 Não, ele quis pegar só o primeiro e o segundo lugar do Top Mundial Eu tô com hoje o Samuel, e aí Samuel? E aí Bruno, valeu pelo convite mano Tamo junto rapaziada O Samuel, valeu Samuel, obrigado por aparecer aqui no canal também Primeira vez tá aqui no canal, Bruno Clash E o moleque, cara, cê foi o zoião da balada, né? Que cê quis logo o Top ali, né? Pegou 1 e 2, cara É, que já tinha terminado o Top 2, Top 4 Aí eu resolvi arriscar Vamos pra cima, né? O complicado é ele tivesse outra conta, que é capaz de botar o terceiro lugar também Que o moleque é zica, cara Subiu aí, eu tava trocando uma ideia com ele, mas eu quero falar pra vocês aqui também Tudo pra vocês poderem acompanhar E aí Samuel, jogou muito na virada aí, cara? Dormiu algum momento, cara? Não, mas, tipo, os pro players mesmo tem que ficar até as 5 horas da manhã Por causa que você tem que ver se algum jogador te passa Se você quiser terminar bem alto mesmo Tem que ficar acordado, né? Sem dormir, ninguém dorme, né? Tem que ficar acordado É É complicado Imagina, o cara tem que ficar na virada ali, ó Só de olho E como ele tava Top 1, Top 2 Ele é o cara a ser batido E, Samuel Os decks que você usou, cara Eram decks do meta? Eram decks contra meta? Como que foi a ideia? Ou você foi de acordo com o que veio? O ROG O ROG, ele não tá muito no meta Mas eu sempre joguei de ROG E tanto é que eu sou o melhor do mundo de ROG Aí sempre dou isso De montar um deck que caltera, tipo, meta de ROG Nunca usou outro deck sem seu ROG Sim, sim Aí eu subi de ROG mesmo De ROG? Caraca, meu Eu vi muita gente falando que essa temporada Foi uma das temporadas mais difíceis Por conta do meta que mudou E a galera tava totalmente meio ainda se ajustando Falando, cara, tá muito difícil subir essa temporada Você também achou, você aí, Top Player, Top Mundial O que você achou? Tava mesmo difícil É porque esse deck aqui de ROG com o executor Que foi o que eu subi É esse aqui que eu tô mostrando agora, rapaziada Que tinha muito Morteiro no meta, velho E Morteiro, tipo, é uma carta totalmente sem habilidade Você não precisa saber jogar pra você ficar alto com Morteiro Você joga lá e vai definindo Só você tá com as coisas na frente Só pra bait É E, tipo, ROG contra Morteiro O ROG tem muita desvantagem Aí eu resolvi colocar o executor Que caltera muito bem as tropas bait Aí dá pra ganhar de Morteiro com esse deck de ROG É, porque aí o cara coloca ali as tropas pra poder... Solta tudo, né? Na frente do Morteiro ali Vai o que Deus quiser na frente Você vai puxando tudo e... É muito ridículo, mano E counterando, é complicado Cara, muita gente reclama A gente brinca, tá o Zezinho Morteirinha Uma galera brinca Mas realmente é irritante A gente pega muito Você deve pegar muito lá em cima também, né? É muito ridículo, mano Tanto é porque os caras nem... É... Às vezes os caras usam tronco E o tronco deles é 4 E ele está no top 10 Nossa Você vê que não é habilidade É absurdo, né? É... Não precisa de habilidade pra usar Morteiro Ó, eu tô mostrando pra galera aqui A conta Andrake Que você também faz o push Que foi a que você pegou o top 1 Nela aqui tá marcado como... O deck de Golem Você mudou ou... Você jogou agora Deve ter jogado agora Porque você também subiu com o Rog nela Não, foi o... Foi o dono da conta Que acabou de jogar Ah, acabou de jogar Tá, entendi, entendi Então tá, beleza Show de bola Então você subiu nas duas contas Com o deck de Rog Que já estava mais ou menos aí preparado Pra poder pegar os decks dos Zezinhos aí, né? Foi Sempre eu subo de Rog Ah, sim, show Eu tô passando aqui pra galera aqui, ó Os replays aqui De uma das suas contas aqui Da Andrake Que você jogou Pra galera também acompanhar E esse aqui também Você pegou o Rog com o Rog, né cara? Que loucura Deck parecido ali Mas o meu tem vantagem Porque... Então, justamente Era esse o deck Que eu tava usando Do meu adversário Do adversário Aí eu pensei Tinha muito deck desse Também no meta Sim, sim Aí eu falei Eu vou montar um counter desse Com o Rog E esse é o cara Tem um tornado Tem um executor Que altera muito bem E dá pra ganhar suave Ah, entendi Pra poder conseguir Combater, né? Senão você não ia conseguir, né? É, ia dar sempre empate Sim, sim Sim, sim Sim, complicado Não, mas tá certo É, fez a correria Pra poder conseguir E cara Agora Eu tinha até falado Eu não sei se eu comentei aqui Mas você tem 14 anos, mano Que absurdo é esse, mano? Você é gata Tipo gato no futebol Deve ter uns 18 Aí tá falando que tem 14, pô Não, mas é verdade, galera Ele tem 14 anos Você estuda também, né? Né, Samuel? Estuda Cara, é uma pessoa normal, mano Samuel é uma pessoa normal Parece que não Porque o cara é um absurdo jogando Mas é uma pessoa normal Tá na seleção brasileira, né, Samuel? Acabou de ser campeão mundial aí Em cima da França, né, cara? É, uma sensação muito boa Jogaram demais, né, cara? Não explicava E logo mais É uma coisa da Copa do Mundo, né? É, então É absurdo, cara O que a galera joga lá É absurdo Os franceses com um time É, fenomenal também, né, cara? E vocês deram Uma passeada ali Exatamente Eu tava até Alguns dias acompanhando E eu vi que Dos caras que estavam ali Praticamente todos Tinham experiência Internacional Em torneios Até pela Supercell Campeonato mundial Campeonato Daqueles Da Copa do Rei Então, cara, eles estavam rodando Já o mundo E a galera daqui Ainda meio que Ainda tentando provar Que jogava Também no competitivo E não só no ranked Como você falou É que toda vez que Tipo, a organizadora Da equipe Postava uma coisa No Twitter Tipo, quem vai ganhar? Os Estados Unidos Ou o Brasil? Sempre dava pro time Ao contrário do Brasil Sempre, né? Ninguém torcia pro Brasil Isso eu também Vi acompanhei E não queria que era capaz De vencer E pra falar real Adorei quando vocês Começaram a mandar mensagem Vai lá Volta lá pros caras Porque a gente O Brasil é sempre O discriminado, né? E tal E foi contra tudo E contra todos, né, Samuel? Foi E foi bonito Eu também perdi na votação É, então Foi show de bola Cara, e deve ser um orgulho Aí pros caras do Nova Que você representa o Nova No Push também, né? Ter você ali Subindo os troféus pra eles E conseguindo chegar Num resultado aí Que, cara, absurdo Primeiro, segundo Representando, né? É, mano É muito Muito Gratificante É Tipo que Nenhum jogador Conseguiu chegar a essa marca Até hoje no Flash Real De pegar top 1, top 2 E você algumas vezes ainda, né? Tenho nem palavras É verdade E, cara Tem alguma rivalidade? Tipo, vocês ficam ali Entre os caras da seleção Tentando pegar mais vezes Top 1 Tentando um passar o outro É bem de boa A galera de boa Tranquilão Tem rivalidade, sim Com o Lucas A galera é boa Demais, né, cara? Joga muito, né? O Lucas, inclusive Ficou em quarto, né? Ficou em quarto Foi demais Aqui tá passando Outra batalha sua E agora o cara Tá com O Príncipe das Trevas, né? E acho que O Executor com o Tornado Ali te ajudou muito também É, esse Esse daqui de gigante É mini-counter Esse é bastante, né? Pesado O Double Prince Tá muito forte, né, cara? Uma dúvida que eu tenho Agora é mais pessoal aí É Eu gosto bastante De usar o Golem Lá em cima não tem Golem Deck de Golem? Não, mano Nada, né? Só o... Não sei se você conhece Ele chama Flob E ele é o melhor de Golem do mundo Mas ele nem subiu essa temporada Nem deu a pressão É, eu acho que ele nem jogou essa temporada Ah, entendi Vou acompanhar Vou acompanhar Mas é isso aí, galera Vocês tão vendo aí uma ideia É... Ele tá usando o Hog E não é à toa, né? Eu sempre falo pra galera do canal Que o corredor É muito difícil ele tomar um nerf, né? Ser nerfado, cara Ele sempre tá lá Mantendo a constância dele Ele é sempre muito forte, né, cara? Na minha opinião Eu não acho o Hog muito forte Você não acha? Vamos ver aqui no meta Não Valeu pra você ver No meta Caramba Olha Quem pegou o top 20 de Hog Foi só eu e o Luca É Não tem mesmo nenhum jogador Caramba, absurdo, hein? Então Se fosse uma carta muito no meta Sim, sim Todo mundo tá aí usando É, com certeza Na temporada do Hog Como é Cavaleiro Ele tava muito forte Sim, sim Naquela época, sim Todo mundo usava Hog E agora uma dúvida Eu vi que P.E.K.K.A. foi muito utilizada Nessa temporada Você sofreu muito com Deck de P.E.K.K.A. Ou Executor As outras tropas te ajudavam bastante Pra ajudar a se livrar Do Hog E não pegar de frente Uma P.E.K.K.ona É Surgiu um deck de P.E.K.K.A. Com Executor e Tornado Esse deck Tipo, ele alterava muito bem o meu Porque tinha P.E.K.K.A. Aí quando eu dava o Oversight Quando a P.E.K.K.A. Ele tinha um Tornado Então a maioria das vezes Era empate Aí ficava naquela De segurar pra não perder Que é o que eu falo Sempre é muito melhor Independente do que você tá fazendo Aí, ó Disputando Empatar pra não perder Porque perder é complicado, né? Às vezes você perde muito o troféu, né, cara? É, aí Aqui tem uma Tem aquela maldição Que você perde muito mais do que ganha, né? Você perde 45 É É É absurdo, cara Isso é absurdo Também já falei sobre isso daí, cara É loucura Bom Samuel, você tem um canal no YouTube também, né, rapaziada? Vocês que não sabem, o Samuel tem um canal no YouTube Eu ouvi falar aí que você vai voltar com o canal, né, Samuel? Logo mais Vou voltar com o canal É isso aí Eu já falei particularmente Porque o maior problema era Era de edição Aí eu consegui um editor aqui E eu vou voltar com o canal Aí sim Eu falei pra eles, rapaziada Eu falei Pô, não é possível que o nosso melhor jogador de ranked Que esteja lá no top 1 Que tá jogando demais no competitivo Tá na seleção O cara não pode estar fora do YouTube Tem que estar lá pra mostrar pra galera Como é usar os decks aí Num nível alto De altíssimo nível ali E o Sanuka aí vai Vai aprontar algumas pra gente Logo mais tem vídeo Eu vou deixar aqui na descrição o canal dele também Pra vocês poderem ir também lá Dá uma olhada Eu vou deixar o Twitter dele Que o Twitter pra quem joga competitivo Clash Royale é o melhor, né, Samuel? É que a gente Os Green News É Facebook É, então É isso É mais fácil É mais fácil poder marcar É ver torneios que vão acontecer também, né Entrar em contato com organizações Então fica a dica pra vocês aí Samuel Quero agradecer aí a participação Muito obrigado Eu passei aqui duas Dois replays seus aqui E vou fechar aqui Mostrando O Top Da última temporada Onde o Samuel Pegou o Top 1 E o Top 2 Obrigado, Samuel Quer mandar um recado pra todo mundo aí? Prazer é meu, mano Valeu pelo convite Valeu, rapaziada Brigadão Valeu, Samuel Obrigado aí pela ajuda A humildade Simplicidade É isso aí Continua nessa que você vai longe, moleque Tem 14 anos Daqui a pouco vai estar disputando o Mundial Logo mais aí Quem sabe eu não narro você ganhando o Mundial aí Imagina, Samuel Você é louco Ganhar a CCGS Você é louco Aí eu quero ver, hein Então é isso, rapaziada Muito obrigado, Samuel Muito obrigado a todo mundo Não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E vai lá no canal do Samuel Pra se inscrever também Que o moleque vai mandar muito bem Lá também Tamo junto É nóis Um abraço Fui